Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente cria um novo usuário, tá, no Windows 7. Vocês veem aqui, tá, e painel de controle. Painel de controle, vamos aqui, programa, onde é que tá? Contas de usuário, tá? Daí, criar uma senha para a conta, tá, gerenciar credencial, crio disso, visório, aqui, gerenciar outra conta. Tá, daí aqui, ó, vocês colocam criar uma nova conta. Daí vocês podem colocar aqui, ó, botar aqui, pichu, tá, criar conta. Ó, apareceu o pichu. Quando vocês criarem essa conta, quando iniciar o computador, vocês podem iniciar com o pichu, com essa conta nova que vocês fizeram. Daí vocês tentam entrar na fazenda por essa nova conta, tá, porque quando for reiniciar, vai reiniciar sim. Vocês vão escolher, vai aparecer no início do Windows, vai aparecer. Se vocês querem entrar como o nome de vocês, que no meu caso seria a Leila, ou se vocês querem entrar como o pichu, no caso de vocês, o nome que vocês darem para a conta. Daí vocês entram com essa conta que vocês criaram, e tentam entrar na fazenda e abrir o hacker. Tá, daí vocês me dizem se tá funcionando ou não. Tá, qualquer coisa eu tô lá no clubinho. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau, tchau.